Ha 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 ha, sou bem-mão-dó Tipo terremoto, só os 20 de outro mundo Tipo terremoto, só os 20 de outro mundo RQJP, tá estremecendo tudo Ela tem minha xerequinha, e eu empurro e empurro tudo Ela tem minha xerequinha, e eu empurro e empurro tudo Sou canto igual terremoto, faz a tua xota Ela tem minha xerequinha, e eu empurro e empurro tudo Cante igual terremoto, faz a tua xota tremer RQJP, tá estremecendo tudo Cante igual terremoto, faz a tua xota tremer Cante igual terremoto, faz a tua xota tremer Piranha do pega, piranha do pega Popaça e sorra, popaça e sorra Popaça e sorra, popaça e sorra Popaça e sorra, popaça e sorra No barilho da 17, no bailão da 17 Aonde o couro come, aonde as puta desce Vem, vem, piranha, não vem piranha Não vem piranha quicando na minha banda Não vem piranha, não vem piranha Não vem piranha, não vem piranha Esse é o Erick JP, o moleque é a mano dela Vão, vã, vã